E tamo de volta com mais Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, galera. Será que é o final do jogo agora? Eu não tenho ideia, simbora. Sumário, né? Ruka finalmente sabe a verdade. O pai dela, buscando cumprir o seu destino por completar a máscara do Eclipse Lunar, colocou a máscara Orgão na sua própria filha e quatro outras garotas e fez com que Sakuya dançasse como receptáculo no ritual da descida. Mas o ritual não foi um sucesso. Ruka perdeu sua memória e Sakuya caiu no sono da morte. Até hoje, até o dia em que ela despertou. Sakuya que nunca supostamente deveria despertar, que não deveria ter sido acordada. A morte de seus amigos, o desaparecimento em massa do povo da ilha foi trazido por conta da obsessão de um homem, o pai de Ruka, Sakuya. Como essa história trágica pode chegar a um fim? Ruka consegue compensar os pecados de seu pai? O Eclipse Lunar está próximo e Sakuya vai trazer a destruição para todos. Maluco! Final Phase! Hello Helmy! É o final, cara! Caramba, pra onde é que eu vou, mano? Busque por traços de seu pai. Ok, eu acho que é pra cá. Talvez a gente tenha que voltar aqui no quarto, aqui, onde ele ficava. Sobrou pra Ruka, né? Sobrou pra Ruka consertar as cagadas que o pai dela fez, coitada. Ahn, papai sempre estava aqui fazendo suas máscaras. Tudo que eu me lembro era do som do martelo. As costas dele viradas pra mim. Eu não me lembro do rosto dele. Como ele se parecia quando ele virou pra mim e me olhou? Ela nem se lembra. O que é isso aqui? Sobre a máscara do Eclipse Lunar. Um livro antigo que pertencia a Soya. Como é dito, a arte da casa Iomotsuki chegou à sua perfeição na época de Soetsu. Depois do dia da tranquilidade, as máscaras que ele fez eram temidas e todas foram queimadas. As únicas que sobraram foram cópias. Cópias delas no templo subterrâneo de Shugen. A forma da máscara do Eclipse do Luar precisa ter sido originada no santuário. Sentando em frente à máscara entalhada, eu percebi a tranquilidade atingida por Soetsu e comecei a apreciar a capacidade de suas habilidades. Eu me aproximei desta habilidade... As longas horas que eu passei naquele templo me aprimorando, mas não é o suficiente. O sol... A inspiração do sol quebra sobre as nuvens. Nossa, que frase. E eu percebi o que estava faltando quando o doutor Haibara me mostrou uma foto. Há muito tempo atrás, o professor Kunihiko Azo veio para observar o Rogetsu Kagura. Ele tirou fotos. Em uma dessas fotos eu pude ver. Eu vi a máscara do Eclipse Lunar feita por Soetsu. Outros podem não ter visto, mas eu vi. Eu não sei por que essa máscara apareceu na foto. Eles dizem que a câmera obscura pode mostrar o passado. Talvez capture alguma espécie de remanescente espiritual de Soetsu. A foto é distorcida, mas a intensidade da máscara do Eclipse Lunar foi capturada perfeitamente. Eu preciso superar Soetsu. Preciso atingir seu objetivo de vida. Preciso forjar a máscara do Eclipse Lunar. Caramba! O pai dela viu a máscara ou a foto revelou a máscara? Que loucura! O que tem aqui? Escrituras de Soya. O fato de que ninguém viu o reino sagrado não significa que tal lugar não existe. Afinal de contas, mesmo quando a lua... Mesmo quando a lua fica... Mesmo quando a lua fica escondida durante um Eclipse, não significa que ela deixa de existir. Caramba! Eita porra! 20 pedrinhas pra gente colocar aqui, deixa eu ver. Zero. Pronto, agora eu vou dar mais dano com essa habilidade aqui. Ah, eu tenho... Deixa eu ver umas lentes aqui, que eu fiquei curioso. Não... Não... O Lu não parece ser boa, não. Olha, mais um livro dele. Eu fiz o que eu pude, usei todos os meios disponíveis e criei a máscara perfeita. Não tem uma simples falha nela. Então, por que que ela desabrochou? Porque o ritual da descida falhou. Era o receptáculo ou os órgãos? Seja qual for a razão, a ressonância começou. Nada pode pará-la agora. Assim como o meu ancestral Soetsu, eu trouxe o dia da tranquilidade. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é testemunhar o fim com os meus próprios olhos. É tudo que eu mereço. É tudo que eu posso fazer é testemunhar o fim com os meus próprios olhos. Dizem que eu comenta o fim Maluco, pra onde é que o pai dela foi? Tem uma brisa fluindo por trás do altar Parece que ele pode ser empurrado ou movido Move Ok Vá para onde o seu pai foi Tá faltando pegar umas coisas aqui, né? Cadê as paradas aqui? Tá brilhando azul aqui Ah, aqui Olha uma Mirror Stone Eu não posso mais carregar Mirror Stone Eu tô... Aparentemente eu tô com a vida... Eu não vou morrer, né? Vambora Pra carregar mais de uma Mirror... Acho que não dá pra carregar duas Mirror Stones É impossível, né? Só se eu morrer e perder a que eu tô Sai te ir... Sai fora Será que a Sakuya vai aparecer... Nossa, cara Ela vai aparecer aqui no corredor Vai arregaçar a gente Já tô até vendo A Sakuya vai aparecer Nada pra gente pegar aqui Só seguir a Sakuya, mano Isso é tão estúpido, né? Mas a gente tem que salvar o mundo Tem alguma coisa escondida aqui Tem alguma coisa aqui Será que tá na parede? Onde é que tá esse negócio? Putz, tem... É pra cá? Não, não é item, cara É espírito Ou é item? É item ou é espírito, velho? Eu quero item Não é item Vamos descer Porra, é item sim É item sim Cadê? Ah, aqui na pedra Que merda Olha só O jogo tá me dando, hein Vamos lá Upgrade aqui não tem como dar No max power não tem como não Vamos ter que guardar então Vambora E nada Eita porra Caramba Toma Ah, te fuder, rapá Ah, te fuder pra lá Eu tô esperto aqui, doido Vamos lá Oh Bifurcações Pera aí Eu vou vir pra cá primeiro Opa Isso é uma boneca? Cadê o item? Ah, tá bem aqui Olha, anotações do pai dela O Hoketsukagura Supostamente é feito para agradar os mortos Mas eu me imagino Se eles estiverem Se eles estão em tanta angústia assim Que eles precisam ser agradados Doutor Raibara tem a teoria De que almas De que almas De que almas são uma coleção de memórias Eles não podem ser destruídos Se isso é verdade Então a morte não é nada Nada mais do que uma memória sem fim Solidão sem fim E sofrimento sem fim É, dependendo de como você morreu, né Se você estivesse feliz Felicidade eterna Se você estivesse triste Tristeza eterna, né Seguindo a teoria do doutor Podemos aliviar o sofrimento dos mortos Destruindo essas memórias? Existem máscaras que podem fazer isso A máscara Do receptáculo Deixa que ela fique Que ela se solte Que ela solte a si mesma E a máscara Do eclipse lunar Forjada por Soetsu Também limpa as memórias Por um curto período de tempo No entanto Apagar memórias Deixaria nada pra trás Soetsu pensou Que tinha mais No Oblivion Deixado pra trás Depois que as memórias eram perdidas Reduziu Reduzir um círculo Até que virasse um ponto Não importa o quão pequeno Seja o círculo Tem sempre um ponto Deixado pra trás O mesmo vai pras pessoas E pras almas O círculo de cada pessoa É diferente Mas se você continuar diminuindo Ele se torna um ponto O ponto de origem Do qual todos Todos viemos E o destino final Que todos compartilhamos Aquele ponto É o reino Sagrado De Hoetsu Eu estou fascinado Por essa ideia De Soetsu No caso O pai dela Ficou doido Na verdade Ele não ficou tão doido Ele era bem inteligente Eu acredito Que esse é o lugar De onde viemos No momento em que nascemos E o lugar Que nós passamos No momento em que nos perdemos O reino O reino sagrado Está em todos nós Então é salvação Soetsu tentou alcançá-lo Usando a máscara Do eclipse lunar Não é esse o verdadeiro propósito Do Rogetsu Kagura Não O verdadeiro propósito Do ritual da descida Soetsu Tropeçou na estrada Da salvação Mas Soya Iomotsuki Vai forjar A verdadeira máscara Do eclipse lunar É, maluco É Você não conseguiu não Quer dizer A gente não sabe Se ele conseguiu, né Só se a Ruka Conseguir colocar a máscara Na É Usar a máscara A gente vai saber Se o pai dela conseguiu Talvez o pai dela Tenha conseguido Ai, caralho Sakuya ainda Se encontrar com alguém Eu nem sei Pra onde tem que ir, mano Ah, tá fechado Não é aqui não Ok Menos mal Já sabemos onde tem que ir Por que que tem uma porta dessas aqui Embaixo Nesse Nesse Não faz sentido, né Não faz sentido, né Por que que tem portas dessa aqui Ah 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 Esse é o nosso Esse é o pai dela É o Soya A Sakuya Veio aqui Desabrochar ele Foi ela que matou ele O que que sobrou aqui Sobrou alguma coisa É pra mexer Ah, pra pegar o item aqui Anotação Anotação número 5 Vamos ver Eu me sinto estranhamente calmo Apesar de Do fim inevitável Eu passei muito tempo nesse lugar Com minhas máscaras Em busca de Soetsu Me devotando A aprimorar minha arte Para exceder Até mesmo a arte A arte de Soetsu E ainda assim Desabrochado Desabrochado A máscara que Soetsu Estava procurando Pelo menos Essa é a minha hipótese final Sakuya Sakuya vai estar aqui logo Antes dela chegar Eu quero ficar aqui E aproveitar o silêncio Ah, eu tenho que perseguir ela agora Tem alguma coisa aqui Pra pegar Tem alguma coisa ali Pra pegar, mano O jogo não mostra Ó É pra cá Essa merda Ah, é aqui Olha isso, cara Olha Vim 15 pedrinhas vermelhas Eu tava com quantas Eu tava com quantas Eu tava com Vamos dar o pigrede aqui Vamos vazar Esse aqui é slow, não é? Esse aqui é o zero Isso aqui Puts Pera aí Qual que é qual? Eu tô com umas lentes aqui Que eu não me lembro Deixa eu ver Slow Blast Zero Acho que eu vou tirar o blast Não tô usando Eu vou usar o blow Que eu uso todos os espíritos Que eu tenho Pra explodir O amarelo é blow Esse aqui é o zero Esse aqui é o slow Maravilha Vambora Caramba, mano O pai da Da Ruka Ficou sentado Até a A Sakuya chegar O cara morreu Que nem um Prota Ligado O cara Esperou o fim dele Agora tá aberto Olha só Maluco Sakuya Sakuya indo em direção A praia Tem algum item Por aqui Opa Chegando o dia Da tranquilidade Ah sim O grande desastre Que se caiu Sobre a ilha Rogetsu O ritual da descida Sendo performado Pelo receptáculo Utilizando a máscara Do eclipse lunar Caiu num Desprofundo Sono Despertou E desabrochou E sim O receptáculo Desabrochado Ressoava E causava Muitos Desabrochares Também Até que toda a ilha Tivesse seus rostos Desabrochados Os desabrochados Ficando tranquilos Ficavam vazios E os vivos Se tornavam mortos Então Veio o dia Da tranquilidade Aonde aqueles Que Se esconderam Na passagem Primeva E ofereceram Suas orações Foram salvos Deste dia Por diante Se aqueles Que viessem A A sofrer Do bud Mostrassem Sinai De desabrochar Ele manda Ele Ele teria Ele seria Mandado pra baixo E teria seu rosto Removido Ah é Verdade Aí as máscaras Eram feitas Com O rosto Né É na parede Né Tem alguma coisa Na parede Porra Cadê Cadê O item Cadê Esse jogo É troll Demais Cadê Meu item Me dá Minha garrafa Porra Me dá Meu item Opa Tá aqui 10 pedrinhas Azuis Eu não tenho Como dar upgrade Precisa de 70 Né É Eu tenho Ah Dá pra dar upgrade Em storage GG Pronto Pronto Agora 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 A gente tem Mais espaço Pra alma Ó Agora Dá pra dar Mais especialzinho Eu não tô nem Pro dano Tô preocupado Com o especial Que eu vou ter Pra usar Nossa Olha A praia O povo Caído na praia Quase que eu não consegui Tirar foto Mais pedrinhas azuis Não vou conseguir Usar pra nada Um portão Nossa Parece um portão Pra outro mundo Né Basicamente Oxi Pessoas se reunir Reunidas no portão Que isso Velho É quase um portão Pro outro mundo Mesmo Né Ah Eu tô O jogo Tá me dando Várias pedras Mas eu Não preciso mais Eu já Dei upgrade Em quase tudo O eclipse Tá quase Completo Essa caverna Deve me levar Ao farol Sakuya Deve ter ido Pra lá Pra ficar Mais próxima Da lua Rapaz Vamos lá Caça Fantasmas Eu tenho Poucos filmes Né Eu tenho Eu não tenho Nenhum amarelo Eu tenho Vermelho Eu só tenho O filme Normal E o vermelho O dourado Eu já gastei Tudo no pai Da Da Ruka Meu Deus Que corredor Grande Cara Eclipse Sakuya Na porta Deve ter É muito dano! É muita pilha! Vamos lá! Tá lindo! Ah não! Desabrochou o túnel! Caramba! Não sei como eu consegui! Ela tem muita vida! É porque eu usei o filme comum, né? O azul! Pra não gastar muito, mas deu certo! Tomara que não tenha mais inimigo pra cá! O slow mais o filme comum serviu pra... Peraí! Tem alguma coisa aqui? Não, tem nada aqui não! Eu confundi alguma coisa! O slow mais o filme comum serviu pra x-ar a mecânica dela! Ela não andou ali! É isso que eu pretendo fazer com a Sakuya no final! Acertar os Fatal Frame na hora certa e matar ela com o slow! Peraí! Vou até trocar o filme aqui! Vamos lá! Filme vermelho! Não! Não é possível, cara! Não! Não, papai! Eu vou usar o filme! Foda! Contra ele mesmo! Não vou usar contra essa aqui não! Eu não vou arriscar perder... E vir aqui! Ai, caralho! O que é que ele jogou em mim? Vai morrer, doido. Adeus Caramba, a câmera tá muito forte Crônicas de Soetsu e Yomotsuki Se o rosto daquele que se tornou A máscara do eclipse do luar For performado mais uma vez Durante o ritual da descida Na noite do eclipse Uma grande ressonância acontece Essa grande ressonância Pode consumir a ilha E se espalhar da ilha Fazendo com que todos desabrochem O único jeito de selar esta pessoa É a verdadeira máscara do eclipse Colocando ela na pessoa E performando o ritual Vai mandar seus espíritos de volta Pra lua e causar Fazer com que a ressonância acabe Ainda assim saiba que é proibido Olhar para o rosto de quem se tornou A máscara Só os escolhidos Podem usar a máscara E olhar pra máscara E saiba que enquanto fizer Você coloca em risco de desabrochar O resto é ilegível Ah, metade estava ilegível também Esses inglês antigo Com down, não sei o que Não sei o que lá Eu tendo que traduzir essas porra Vambora E vocês não assistem não Vocês são safados Opa Mais cinco pedrinhas É muito pouco, né Mas vambora Esse lugar parece que tem O que tem aqui nesse lugar, mano? Vamos explorar ele Ah, as portas estão todas enferrujadas Ah, a escada está quebrada aqui Nem tem como continuar Vambora Eu estou perto do final mesmo Não está longe de subir, não É bem ali, não é? Putz, não Está longe sim Será que vai ter fantasma na escada? Meu, que escada grande Cobra comedor Algum dia você vai pela chuva Ah, mano O pai dela de novo Ah, o pai dela de novo Nossa senhora, 7k de dano! Não, não tirei da puta! Eu não tenho medo não, otário! Só tem um irgendwo difícil, cheguei, mas não tirei da puta. Cade tu maluco? O Pilo da Manha acertou! Ah, me derrubou! Caramba! Quase que ele me matou, cara. Vamos se curar aqui. Ah, filho da mãe. Tá tocando uma música aqui. O que tem pra cá, pra baixo? Aqui onde a escada quebra, é a impressão minha. Tem alguma coisa aqui pra baixo? Ah, tem item aqui, galera. Ai, caralho! Quase, hein? Quase que a mãozinha me pegou. Esse cara vai ficar me fazendo gastar recurso com ele. Antes de chegar no final, né? Eu percebi já. Eu vou ficar usando o filme normal, então. Não vou usar o filme verde, não vou usar nada. Vou ficar só no... Na foto normal com ele. O meu dano não tá alto. Quer dizer, meu dano tá alto. Eu tô quase com... O máximo. Agora a gente vai ter que subir tudo de novo aqui. Tem alguma coisa aqui pra gente tirar foto. Lá em cima tem os pés de alguém. Vocês estão vendo? Meio que não dá pra ver. Dá pra ver que tem como tirar, mas não dá pra ver... Não dá pra tirar ainda. Sai da parede, doido. Vai tomar. Vai tomar o fogo. Vai tomar o fogo. Eu vou formar um voce. 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 Ele me pegou a minha intensidade da Mildstone. Ah! O que é isso, cara? Cadê ele? Ah, que filho da puta! Certo! Estou em seguida! Fale! 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 Ah, mais livro! Será que ele sumiu de vez? Só agora, no fim, quando tudo está prestes a ser perdido, que eu entendo. Eu segui os passos de Soetsu com muita vontade. Eu vi o que Soetsu viu. Eu pensei o que ele pensou. E como eu fiz tudo o que ele fez diante de mim, eu me tornei Soetsu. É irônico que aqui, no precipício da morte, eu tenha recuperado algum senso de clareza. Se o ritual da descida acontecer de novo, o rosto desabrochado de Sakuya se tornará a máscara e vai desabrochar ainda mais. Mas ela só vai ficar satisfeita quando o próximo ritual acontecer. De acordo com a lenda, para conseguir selar o receptáculo que desabrochou no dia da tranquilidade, o ritual precisa ser performado mais uma vez. Eu não posso ter certeza, mas eu acho que o receptáculo precisa ser trazido para o estado que ela estava quando ela recebeu as almas dos mortos. Mas a alma dela vai retornar também. Mas o que está faltando no ritual? Alguma coisa que apazigue a alma perturbada para reverberar com ela e trazer paz. Um fragmento da máscara! Aê! Montamos a máscara! Então é... Nossa, a máscara é negra, né? Caramba! Ela é a peça final do eclipse, da máscara. Se todas as outras são brancas, ela é escura. Ela é o final do eclipse. Tinha que tirar foto de alguma coisa. Ah, tem uma bonequinha ali em cima. Será que era bonequinha que tinha que tirar foto? Vamos salvar o jogo aqui? Vamos comprar coisas aqui que a gente está no final, mano. Vamos embora. Vamos para a cura. Comprar filme. Comprar uns filmes. Que a gente vai precisar. Vamos comprar bastante. Eu queria o filme vermelho, mas não tem o filme vermelho, né? Não tem o filme vermelho para a gente, né? Era essa bonequinha aqui que a gente tinha que tirar foto? Ah, acho que é para... Ah, tem alguma coisa aqui. É para cá, mano. Quando você desce aqui, aparece que tem alguma coisa aqui para tirar foto. É nessa direção aqui. É nessa direção aqui. Não, não pode ser para cá. É para cima. Não pode ser para cá, não. Deixa eu descer mais um pouquinho. Eu acho que eu já vim por aqui, né? É, eu já vim por aqui. Vamos subir de novo. Eu já sei para onde é. Provavelmente, esse segredo que tem que tirar foto não está aqui, não. Pelo menos, não está ficando azul. Ou eu não estou percebendo direito. Não é aqui, mano. Seja lá o que for, está para cima. Simbora. Ou a gente desce... Deixa eu ver aqui. Eu posso vir direto para cá? Ou posso vir para cá e ver o que tem aqui? Que é também um lugar que eu não vim ainda, né? Caramba, onde é que é esse segredo? Agora eu fiquei puto, cara. Agora eu estou literalmente... Eu estou louco para saber que segredo é esse, velho. Tá bom, não é aqui. Não é aqui, então. E se dane, então? Não estou nem aí. Vamos embora. Eu... Eu esqueci de me esquecer... A mãe dela! A mãe da Ronca! A mãe dela... Eu esqueci de me cantar... Essa donzela tocava as músicas lunares e protegia a lua para todos. A ilha está vinculada... A ilha está... A ilha está conectada com as formas das músicas lunares e para cada uma um estado espiritual diferente. Uma das músicas é a Moonsong, sendo a melodia que faz com que o espírito chegue na lua. Essa música é como a batida do... É como a batida... O som que tem dentro de um útero. Ele traz paz. Em tempos de desastre envolvendo a lua... O pior traz a ressonância junto da... O desastre traz a ressonância que traz o desabrochar. Sabendo que um desastre pode ocorrer com a lua... A donzela toca a música e pacifica a lua com problemas... E as almas são permitidas retornar para o reino sagrado. Vai, Ruka! Tu é a donzela, Ruka! É a Ruka e a donzela, mano, da lenda. Não a donzela da lenda, mas ela é uma dessas donzelas. A mãe dela era uma, né? A mãe dela era uma, né? Me liga, briga, briga, briga... E shows de média não fora da luta. Isso foi só isso! Opa! Vai tomar! Opa! Será que eu vou matar ela? GG, mano. Consegui. Caramba, mano. Snipeada. Tomou várias snipadas. É isso. Chegamos ao piano final aqui. Chegamos ao piano final. Chegamos ao piano final. Chegamos ao piano final. Puta merda. Vamos embora de novo. Eu errei uma. Ih, a Sakuya pode acordar Se a gente errar Aí De novo Uai A Sakuya voltou A filha da puta Como assim? Eu tenho que tocar quantas vezes isso? Eu tô tocando errado? Eu não acredito, cara Pera aí Não dá pra tocar de lente no combate, tá? Impossível Quer dizer Vamos, é Bota esse filme Maluco Ela simplesmente arranca metade da minha vida E eu tô sem Mirror Stone, tá? Eu não quero morrer aqui De novo, vai morrer A Sakuya voltou E aí A Sakuya voltou A Sakuya voltou E aí E aí Certo Vamos tentar mais uma vez Uai Ah, pensei que tivesse acabado Vambora Que estranho, né? Ah, não, mano Ah, vamos de novo Porra, dá Ah, vamos lá de novo Errou uma, errou tudo Vou até Sakuya de novo Foi Ah, vamos lá Ah, vamos lá Pudê tá chivo Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é o seu lado e se tornou a camada com a翼. No entanto, no entanto, no entanto. Espere! 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 E aí Amém. 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 Caramba, galera. Zeramos. Ah, infelizmente tiramos ranking D. Eu não peguei todas as 79 bonecas, né? É, também, né? É... Porra, 79, né? Não tirei foto de todos os espíritos. Deixei escapulir alguns. E... Caramba! Mission Mode Unlocked Stop Lens Unlocked Sense Unlocked Yukata Strike... Ah, isso é roupinha, né? É, casual kimono. Vamos salvar o jogo. Cara, eu gostei de zerar esse jogo, galera. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Ele não é o melhor Fatal Frame que eu já joguei na minha vida. Mas ele definitivamente é um dos melhores. Ele não é um dos melhores jogos que eu já joguei. Olha, mudou até o menu. Ficou bonitinho. Mas ele definitivamente é um dos jogos mais legais que eu já joguei, cara. É, eu gostei pra caramba. Cadê o Mission... Ah, tem o modo Hard que dá pra jogar. Mas cadê o Mission Mode, tá ligado? Que tinha liberado, hein? Ahn... Que estranho. Bom... Eu vou encerrar por aqui. Eu não sei se eu vou trazer mais desse jogo pro canal. Ah, já visto que vocês não assistem porra nenhuma. Não comentam. Só uma pessoa comenta. É um maluco aí com a foto do Luigi aí que eu esqueci o nome. Obrigado aí, cara. E... Eu poderia zerar o jogo no Hard e tudo mais. Mas não dá vontade, galera. Talvez eu traga outro Fatal Frame pro canal. O Maiden of the Black Water. Que eu queria trazer faz um tempão. É um jogo foda. Mas acho que eu não vou trazer, não. Obrigado por terem assistido. Se esse vídeo passar de 100 views, o final... Eu trago o Maiden of the Black Water pro canal aí, beleza? Obrigado aí. Foi ótimo zerar esse jogo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.